Rádio Estúdio Bom, a ideia da festa na verdade surgiu quando apareceu, inclusive acho que foi uma matéria na estúdio em abril ou março desse ano. Eu estava no meu trabalho e eu vi a matéria, tipo que a escola estava em ruínas, estava caindo, sabe? Eu disse, pô cara, por que ninguém faz nada, sabe? Por que o governo não ajuda? Ou se o governo não ajuda, por que alguém não vai lá e ajuda? Aliás, é a única escola que é de ensino público, que não é privado em Veranópolis, que tem ensino médio, tipo as outras são todas particulares, né? Tu vai procurar onde então para estudar no ensino público, assim, né? Então eu disse, cara, nós temos que fazer alguma coisa. E eu contatei o Akiro, né? E o Léo Marim, da Yale também. E eu disse, se eu fizer um troço, vocês me ajudam? E daí eles disseram, não, vamos junto. Se é para fazer isso aí, para ajudar uma escola que a gente fez parte, que formou a gente para a vida, vamos meter bala, né? E aí nós começamos tudo, vamos fazer reunião com a Beth, a Beth ficou super feliz, a Beth que é a diretora da escola, né? Ficou super feliz com a iniciativa, inclusive o CPM, os pais do CPM que fazem parte, também ficaram felizes com a iniciativa. E aí a gente foi fazendo tudo, a Soal também, a Mara, o Paulo Gusso, também ajudaram a gente bastante, a Soal inteira ajudou a gente bastante, cedendo lugar aqui para fazer o evento, né? Baixando tudo, os custos de coisas para a gente poder angariar os fundos, né? Então também a Soal fez parte disso e teve mais muitas pessoas que ajudaram, sabe? Que até agora nem vou lembrar de todas, assim, mas empresas também que ajudaram doando dinheiro para ajudar no evento, teve bastante empresas, bastante pessoas e foi assim que surgiu o negócio, né? Até agora estamos aí seguindo forte com a expectativa de que todo mundo vai abraçar a causa, se não todo mundo, uma grande parte do pessoal vai abraçar a causa, né? Kelvin, a renda, é parte da renda que vai ser para o colégio, né? Na verdade, todo o lucro da festa vai ser para o colégio, entendeu? Nós vamos fazer as contas, vamos pagar o valor, os custos da festa, né? O quanto a festa custou e todo o lucro vai para o São Luís. Nenhum lucro vai ficar com ninguém. Ninguém, todo mundo que está aqui hoje trabalhando, está trabalhando de graça. E não digo de graça, está trabalhando para ajudar, está botando o esforço físico, o esforço mental para ajudar o troço. Ninguém aqui vai sair com dinheiro no bolso que nem certas pessoas, né? Kelvin, como é que vai funcionar a festa hoje? Quais são as atrações? Quando um pouco para a gente. Bom, a festa vai iniciar às 9 horas da noite, né? Nós começamos então com a Soul Rave, que é um grupo de DJs novo que está saindo aí no pedaço. Inclusive, são estudantes do São Luís, eles vieram me procurar e eu disse, Ah, que bacana, cara, pode vir que nós vamos abrir espaço para vocês, sim. Para mostrar o trabalho e também eles quiseram ajudar, né? Vindo fazer a atração, o show deles de graça, né? Na parceria. Logo depois vai ter o DJ Eddie Matheus, que também vai vir aí na parceria. Vai vir ajudar tudo isso, que inclusive o Eddie Matheus, ele faz junto com a Blackfish, né? Do Akiro. Então, tudo isso, tudo apoiador, tudo na parceria. Legal. E depois, então, começam... Tamo junto. Tá aí, tá aí, tá aqui. E depois, então, aí começa o show com as bandas, né? Primeiro vai ter a Bikini Hunters, que gravou o clipe na escola São Luís. Então, a gente pensou, nada mais do que justo... Como o colégio cedeu espaço aquela vez para a gente gravar o clipe, nós vamos ceder o nosso show para ajudar o colégio. Vai vir a Alquimia também, que Pena lançou um CD, que também vai vir na Broderagem. Seja o nosso grande amigo Adilson, o meu grande amigo Adilson, né? E o resto do trio super mágico lá. Depois vai ter a Guerrilla, que daí a Guerrilla vai ter um show especial, né? Eles vão fazer 30 minutos do show normal dele. E depois eles vão fazer 30 minutos com a participação especial do Junior, né? Do Jus, da Blackbirds. Vão fazer um especial do Planet Ramp. E depois, então, para fechar a noite, vai ter o grande show da Blackbirds, que é um showzão, né, cara? Todo mundo sabe que é um showzão. E aí, depois, vai tocar os DJs de novo, a Soul Rave e o Eddie Matheus, até acabar a festa. Ingresso antecipado ou tem ingresso na hora? Kelv, como é que funciona? Olha, nós temos alguns ingressos antecipados ainda, sim. Tem lá na Barbearia 03. Tem na Brava, no Embrasa. E depois, na hora, o ingresso antecipado vai ser 20, né? E na hora, daí vai ser 30 reais o ingresso na hora. Sem problema nenhum, pode chegar na hora. Quem quiser, até para ajudar mais, pagar 10 reais a mais, acho que não vai fazer muita diferença para ajudar, né? Faz aquele convite, então, que é o pessoal que está em casa, que está assistindo nas redes sociais, que venha para a festa hoje, porque é uma... é muito importante, né? Eu convido todos vocês, galera, venham, porque é uma causa boa. É para ajudar uma escola, é para ajudar um lugar, uma instituição que ajuda pessoas a se formarem para o futuro. Então, por favor, venham. Venham para ajudar a festa, venham curtir a festa. Não é só doação, você vai ter atração aqui, vai curtir com os amigos e vai fazer uma coisa boa também para a comunidade de Veranópolis. Parabéns, Kiel, por organização e sucesso para a festa. Muito obrigado. E falamos, Akira Sol, então... Vou falar com o Akiro para terminar, né? Vou terminar. Akiro, vocês também participando aí com a produtora dessa festa, também não cobrando nada, participando junto, né? Isso aí, gente. Está aí abraçando a causa e vamos lá. Somos todos São Luís. É isso aí. Valeu. Está aí o Akiro, também da Blackfish produtora. E a Rádio Estúdio, claro, está apoiando esse evento. Então, vem para cá hoje que está valendo. É muito bacana essa festa em prol do Colégio São Luís Gonzaga hoje à noite aqui na Soal. Didi Luzato falando das ruas de Veranópolis.